Quarta-feira, 18 de setembro de 2024, estamos aqui no Parque Municipal, local onde vai acontecer a sexta edição da Expo Cabeceiras e Rodeio Show, que está programado para 19 a 22 de setembro. Ou seja, estamos aí há praticamente um dia para a grandiosa festa. A gente vai mostrar um pouco para você da estrutura, como está sendo montado, como vai funcionar aqui dentro do recinto da festa. Acompanhe conosco. Nós acreditamos muito que será uma grande festa e assim nós preparamos uma mega estrutura para que possa receber todos aqueles que são apaixonados pelos cantores, que vêm para fazer a diferença. Prefeito, você falou em estrutura. Teve mudanças na estrutura para este ano de 2024, né? Isso, nós temos uma estrutura maior e para ganhar também o tempo daqueles que vierem aqui participar da sexta Expo Cabeceiras e Rodeio Show. Nós estamos montando agora dois palcos para que enquanto um esteja cantando já esteja preparando outro show em seguida. E assim, que aqueles que puderem vir nos visitar, vai gostar. Nós temos também os shows regionais e nós queremos estar envolvendo todos, movimentando aí a economia, dando oportunidade aos cantores. E é o que nós sempre fizemos, é dar oportunidade a todos. E tendo esses dois palcos, nós vamos estar preparando tudo e assim ganhando tempo, né? Para que seja um show atrás do outro e você vai ver que será a grande festa. O palco foi colocado um pouco mais distante ali da parte onde está asfaltada, né? Já prevendo aí um grande público, a estrutura de camarote também. Isso mesmo, nós já estamos prevendo diante dos contatos que estamos recebendo aí dos visitantes, os contatos dos cabeceirenses, o desejo deles estar presentes aqui nos grandes shows. Em especial, o show do Leonardo, que é um show badalado, estar comentado em toda a região, que há muitos anos o Leonardo não vem fazer show aqui na região. E cabeceiras está sendo palco e será presenteado com este grande show, um show completamente de graça, dando direito a todos a participar, entrada franca. E aqui eu quero aproveitar e convidar você para vir mais cedo, que venha, já pegue o seu espaço e assim a gente fazer a grande festa. Vai ter rodeio profissional, vai ter também o rodeio em cavalos, que é o rodeio cutiano e também o rodeio mirim. Você que tem um filho, tem a filha que é apaixonado por rodeio, que traga, que venha participar, nos ajudar a fazer a grande festa e assim fazer uma edição inesquecível, que é a sexta Expo Cabeceiras. Vamos oferecer essa segurança a você, que possa vir, trazer a sua família e assim nós comemorarmos aqui quatro dias de festividade. Não posso deixar de dizer que logo amanhã, na quinta-feira, a abertura é com Barões da Pisadinha, sexta-feira com Leonardo, no sábado, Nayara Azevedo e no domingo o grande show de Regis Danés. Além de muitos outros shows regionais que vão para completar a grande festa. Não perca e você é o nosso convidado especial.